Olá, meu nome é Maldiara, eu faço parte do curso de vulnerabilidades ambientais, orientado pela professora Samanta Cicabella e Fissu Campos Pelotas. Hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Modernagem Espacial da Vulnerabilidade Natural das Amas Mediterrâneas do Instituto de Jamarã, através do método pódico. O planejamento e a gestão das águas subterrâneas é uma importante ferramenta para o desenvolvimento sustentável dos recursos hídricos, pois grande parte dos municípios brasileiros são abastecidos por águas subterrâneas. O município de Agarão, localizado no Rio Grande do Sul, objeto desse estudo, utiliza a adaptação de águas subterrâneas para o abastecimento das zonas rurais. Diante do exposto, esse estudo objetivou mapear a vulnerabilidade da água subterrânea no município de Agarão, utilizando o método GODI. Os dados coletados são orientados para o sistema Ciadas, e são referentes a 90 poços localizados no município de Agarão. Os parâmetros utilizados pelo GODI são grau de confinamento, mitologia, distância e superfície aquífica. Para tal, foram obtidas informações das coordenadas geográficas, nível dinâmico, nível estático, cota do terreno, formação geológica, mitologia, grau de confinamento e situação atual de operação do poço. Utilizou-se a brigagem para interpolar e o mapa de vulnerabilidade foi gerado através do software Arquigis de São Peça e do Peça. Os resultados obtidos no mapa de vulnerabilidade para o município de Agarão variaram de vulnerabilidade insignificante à média, sendo, em grande parte do município, o município de Agarão apresentou-se como baixa vulnerabilidade à contaminação. Concluiu-se que, após a aplicação do método GODI, foram identificadas grandes áreas do território do município de Agarão como sendo de baixa vulnerabilidade natural à contaminação das águas subterrâneas. Embora existam áreas menores de média vulnerabilidade, dessem saltar a importância da realização de práticas agrícolas adequadas, assim como da realização de um planejamento de uso e ocupação do solo, visando a proteção das águas subterrâneas, tendo em vista que os aspectos identificados nesse trabalho foram os aspectos naturais e não os aspectos antrópicos. CODES CODES CODES